Olá, o Assembleia em um minuto está no ar. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão solene em homenagem aos 45 anos da profissão de biólogo. A proposta foi do deputado Júlio Mendonça e a Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Alema realizou uma série de atividades voltadas para a conscientização e promoção da saúde mental em alusão à campanha Setembro Amarelo. A programação começou com uma explanação na sala de espera do setor médico onde especialistas discutiram a importância de promover a saúde mental no ambiente de trabalho com o objetivo de alertar sobre a importância do cuidado com o bem-estar emocional dos nossos servidores. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.leg.br na Rádio Assembleia 96.9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até o próximo Assembleia em um minuto.